Fala aí, aqui é a Camila do Responde Aí, e hoje vamos resolver um exercício sobre dependência linear. Beleza, olha só o anunciado, determine K para que o conjunto de matrizes O, essa matriz aqui, 1, 0, 1, 0, essa daqui, 1, 1, 0, 0, e essa daqui, 2, menos 1, K, 0, seja LD, seja linearmente dependente. Beleza? Ok, então vamos para o primeiro passo. Gente, se a gente quer que seja LD, a gente tem que lembrar o que isso significa, né? Olha só, ser LD, uma matriz, pelo menos, deve ser combinação linear das demais, ok? Então, se eu quero um conjunto linearmente dependente, eu preciso ter um elemento dentro dele que seja combinação linear dos outros elementos, ok? Então, olha só o nosso conjunto aqui, vamos ver o que a gente pode ter. Bom, a gente não sabe como é essa matriz aqui completa, mas a gente sabe essas duas. Então, vamos ver se essas duas são combinação linear uma da outra? Para duas matrizes serem combinação linear uma da outra, uma tem que ser múltipla da outra, 1, ok? Beleza, então vamos ver. Será que essa daqui consegue ser algum múltiplo dessa daqui? Bom, 0 vezes alguma coisa vai dar 1. Olha só, esse elemento tem que ser múltiplo desse elemento, né? Será que 0 vezes alguma coisa dá 1? Não, né? Impossível. Então, essas duas aqui não vão ser combinação linear uma da outra, ok? Então, vou escrever aqui. Não são CL, tá? Se essas daqui não são CL, então a gente vai ter que recorrer a essa última matriz aqui, que a gente não conhece inteira, ok? Então, essa daqui deve ser CL das outras, ok? Deve ser CL. Beleza, então a gente já sabe que a gente tem que achar um K para que essa matriz aqui seja a combinação linear das demais, beleza? Então, vamos achar essa combinação linear. Olha só, essa vai ser uma combinação linear das outras matrizes. E aí é só a gente resolver isso daí, elemento por elemento, lembra? Primeiro, esse primeiro elemento aqui. 2 é igual a A vezes 1 mais B vezes 1. Agora, esse elemento aqui. Menos 1 é igual a A vezes 0, 0, mais B vezes 1, B. Agora, esse daqui. K vai ser igual a A vezes 1, A, mais B vezes 0. E por último, 0 é igual a A vezes 0, mais B vezes 0. Então, 0 é igual a 0, né? Beleza. Bom, a gente já tem aqui um valor para B e um valor para A, né? Então, a gente vai substituir na nossa primeira equação aqui. Então, substituindo, eu vou ter 2 vai ser igual a A, que agora vai ser K. E meu B é igual a menos 1, menos 1. Então, eu tenho que K vai ser igual, passando menos 1 para lá, K é igual a 3. Opa, é isso, gente. Esse é o valor de K para que isso daqui seja verdadeiro, para que isso daqui seja uma combinação linear, essa matriz seja uma combinação linear das outras. Portanto, esse conjunto formando um conjunto linearmente dependente. É isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!